Música Fala rapaziada, beleza? Wolf X, teremos vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com um mod aqui no Minecraft, né? Vocês estão curtindo pra caramba esse negócio de mod aqui no canal O último mod a gente pegou tipo, mano, muitos likes, muito mesmo Então se você curte galera, esses negócios de mod, trazer alguns mods e tudo mais Por favor, deixa aquele like por aí embaixo que é super importante pro vídeo e pro canal, beleza? Esse daqui é o terceiro vídeo de hoje Hoje já tivemos uma série nova multiplayer com o pessoal Tivemos, mano, nossa, da galera toda, mano, chama Minecraft O Filme O nome da série, galera, muito legal De mod pack com o pessoal inteiro da ADR aí, mano Rezende, Ítalo, Pok, Casal de Nerd não participou porque eles não quiseram É, Luiz, mano, muita gente Casio, Miss, o Wii Mano, muita gente, tá muito legal a série Então conferem os vídeos E também saiu um Liga 8 hoje com o Caso e com a Miss, sensacional também Que a gente pegou vários pokémons de luta, beleza? Mas, bom, galera O que eu quero falar aqui pra vocês hoje, velho Ai, ai, esse mod aqui, cara É, esse mod aqui é da hora Bom, esse mod aqui eu recebi lá no Twitter De um inscrito, falou assim Pô, foi esse mod aqui que eu achei, mano Por favor, grava ele, é muito legal, velho Que é o mod do Rezende, galera Sim, é o mod do Rezende Evil, mano Que adiciona várias coisas, tipo, do canal dele e tudo mais Muito legal mesmo, velho Sério, eu achei muito bacana Se alguém souber fazer esses mods assim, galera Se quiser fazer mods, tipo assim, meu e do Rezende De mod meu e da galera toda aí Qualquer mod que você quiser fazer, tipo, a ver com a gente Pode fazer e me manda lá no Twitter Ou no meu e-mail, que vai estar aí na descrição, beleza, galera? Então, mano, pode mandar, mano Pode flodar que eu faço, beleza? Mas, bom, eu vou fazer aqui hoje Então eu espero que vocês curtam aí, ok, 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 ok Bom, o que esse mod adiciona? Bom, se ele é mod do Rezende Tem que ter coisas a ver com o Rezende É óbvio, né, velho Como, tipo, ele, ó Tem Rezendível aqui, ó Spawn do Rezendível aqui, ó Rezendível Ih, se vem até com uma chinelona aí O tamanho dessa chinela, filho Parece uma pizza, mano Olha essa pizza Alguém quer uma pizza? Rezendível entrega Rezendível entrega pizzas O Rezendível entrega pizzas Caraca, muito legal Tem outro Rezende aqui Que eu, se eu não me engano, aqui, ó Rezende Orc Nossa, é a skin dele, galera Que ele usou no Minecraft E ganha dois ou três, velho Que a gente era os Orcs, velho Caraca, que da hora Eu até lembro que nesse... Nessa série aí O time era eu, Rezende O Tazer Craft E quem mais, velho Era da nossa equipe? Não lembro, velho Esse equ... O Sox também era da nossa equipe Era muito legal esse Minecraft Ganha, sério, mano Caraca Bom, passando aqui Temos o Minério do Rezende, né Que... Provavelmente ele dropa Esse cristal do Rezende aqui, né Vamos pegar uma picareta aqui Aqui Vamos dar um Game Mode 0 Vamos pôr aqui Vamos ver o que que dropa É, dropa o cristal do Rezende mesmo Como eu imaginava, né Bom Deixa eu pôr aqui Passando aqui Temos a Espada Rezende E a Espada Rezende Ultra Caraca, velho Meu Deus do céu A Espada Rezende Tem 28 E a outra tem 52 De ataque Pelo amor de Deus Caraca 52 De ataque, velho É mais de 3, 4 Espadas de diamante Junto Caraca, velho Muito Mas Muito Mas Muito Forte E meu Eu tô suando agora, galera Nesse vídeo Porque agora é de madrugada Eu tenho que fechar todas as minhas portas, velho E o meu quarto Ele tem manta nas paredes Eu tô sem o ventilador ligado agora, velho Eu tô suando de calor Vocês não fazem ideia O tanto de suar que eu tô suando, velho Sério Nossa, eu me sacrifico por vocês, hein, pessoalzão Bom, passando Nós temos a roupa do Rezendível Caraca Que da hora, velho Que da hora Põe aqui, põe aqui, põe aqui Ó, eu viro Eu viro um Wolf Rezende Wolf Rezende Wolf Rezende Olha aqui Que legal, velho Caraca Ele adiciona até a roupinha do Rezende, velho Que mod sensacional, velho Sério Adiciona poucas coisinhas, né, galera Tipo, adiciona só o Rezende Uma espadinha ali Uma espadinha aqui Mas, mano Muito legal, velho Olha isso Igualzinho 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 Só que eu sou um lobo Caraca Curti pra caramba, velho Mas, então, é isso aí, galera O mod vai estar na descrição Pra vocês baixarem Baixem aí E joguem, velho Joguem com o Rezende, mano Tá muito legal o mod, beleza Então, mano Baixem que é muito legal E é isso aí, galera Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá também Que é super importante, beleza E é nóis, galera Então eu espero que vocês tenham curtir aí Vamos chegar aos 7 mil likes aí, pessoal Eu sei que a gente consegue, beleza Então se você quer mais vídeos assim, mano Por favor, deixa seu like Seu favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza Então, mano Vamos arregaçar E deixar aquele like Aquele favorito aí embaixo Pra chegar aos 7 mil Que eu sei que a gente consegue, ok Já saiu dois vídeos no canal